Salve, salve galera, aqui é o Rob e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Stonkscraft Galera, se você é um cara que tá exalando energia, já deixa sua inscrição aqui embaixo Galera, deixa o seu gostei e se inscreve no canal, pelo amor de Deus Pra gente chegar em 500 mil inscritos até o final do ano Se inscreveu aí mano? Tô de olho aí mano, ó Apesar de eu estar usando o óculos, eu tô vendo Se inscreveu? Aê, agora que você já se inscreveu, então bora jogar Bom galera, então tamo de volta aqui e hoje a gente vai fazer as baterias Finalmente pra gente armazenar energia e começar a sair vendendo aí Que eu tô vendo que a galera tá querendo A gente vai fazer as baterias, a gente vai fazer essas baterias aqui Vamos fazer um pack delas, certo? Precisa de ferro, precisa desse Grain of Infinity Esse Grain of Infinity vocês sabem, tem que bater fogo nesse cara aqui Quando ele apaga, ele estoura e faz aqui ó Então, eu peguei e fiz aqui de acordo com o pessoal da live Que vocês tão vendo aqui do lado aqui, inclusive A gente faz live todo dia lá na Twitch, às 7h30 da noite Cola lá, certo? Que o salve é garantido E aí, a gente automatizou usando esse carinha aqui ó Vou mostrar pra vocês ó, esse cara aqui ó, Igniter Ele é um carinha que ele simplesmente taca fogo Ele taca fogo nos bagulhos Ó, ele tem Ignite e tem mais duas funções Que eu não vou trocar não, porque senão vai desregular, tá ligado? Mas eu vou fazer mais dois deles e vou mostrar pra vocês É, simplesmente ele fica atacando fogo Simplesmente isso A gente colocou um observador ali Pra hora que o fogo acabar Ele mandar um sinal de redstone E ele ativar a ignição Que nada mais é do que um sinal de redstone Certo? Assim, fica gerando aqui pra nós Infinitamente Grain of Infinity A gente vai precisar de muito Pelo menos um storage desse cheio Tá ligado? Então a gente vai deixar ele aí Mas é lógico que só um não é bom, né cara? Só um não é legal Então a gente vai fazer mais três deles E vamos dar um upgrade aqui nesse cara Bom pessoal, ó Certo Eu acho que tá certo agora, galera Tá dando sinal os três juntos E tá saltando aqui o negócio Já fez duas Vamos ver aqui Vamos deixar um tempo parado aqui Pra ver quanto que a gente farma Vamos deixar aqui um tempinho aqui Aê galera Vocês viram aí a timelapse Passou um dia de servidor Certo? É, pode ver que até troquei a roupinha Agora eu tô aqui com a roupa de praticar esporte Exalando energia, certo? Fazendo jus à nossa rede elétrica Vamos dar uma olhada aqui E ver Aê galera Ó Vamos dar uma olhada aqui na caixa Ver o que que tem aqui dentro Olha aí Olha aí que marotagem, galera Um montão, velho E aqui também Você tá doido, velho Olha o tanto, mano Quase dois Quase duas unas em storage, galera Deus, cara Que coisa maravilhinda, hein Funcionou que é uma beleza, inclusive Nossa Muito bom Muito bom Muito bom Vamos subir lá e começar a fazer as nossas baterias Aí, galera Rapidamente já teleportamos aqui Tamo de volta Vamos colocar isso aqui no nosso sistema Olha o tanto de grain que a gente fez, velho Nossa Se alguém precisar de grains of infinity Eu tô vendendo Se alguém precisar de grains of infinity Tô vendendo Vamos lá, galera Deixa eu separar aqui certinho E aqui, galera O que a gente vai fazer A intenção é fazer 64 Desse cara aqui, ó Vamos lá, galera A gente vai tentar fazer essa bateria Certo? E pra isso a gente vai fazer muitos Muitos capacitors Dá uma acelerada aqui, né, galera? Olha isso Olha isso Olha isso Que delícia Eu amo meu time inaboro Eu amo, amo meu time inaboro Aí sim, fio Agora sim a gente tem 64 brocos Basic capacitors Agora sim a gente tem Tá bom Vamos fazer Caraca, toda hora eu correr pra trás A arena tá de um em mim Tá me tirando Sai da eu Tá, e aqui a gente vai montar ela Certo? Aqui tá a energia nossa A gente vai descer com ela Aqui A turbina vai passar por trás O importante É que elas vão sair aqui, ó Eu quero que elas fiquem expostas Certo? Eu quero que elas fiquem expostas Aqui Aqui o lance É que essa bateria Ela é modular, tá, galera? Ela é Você vai montando Ela é uma estrutura multibloco, mano Mais ou menos isso, tá ligado? Você vai montando ela E ela vai juntando, tá vendo? E cada bloquinho desse aqui Ele armazena mil de energia Quer ver, ó? Cada bloquinho desse Armazena mil, tá vendo? E aqui a gente tem 64 Então são 64 mil Aí mil é milhão Deixa eu ver Se é mil É mil, é mil, milhão Bom, galera, ó Tá pronto aqui A gente vai fazer Um encaixe aqui por dentro Certo? E a intenção é que os cabos Venham por aqui Que eles subam por aqui Deixa eu ver Eles entrem aqui, ó A intenção é essa Que eles fiquem realmente expostos Tá ligado? Que nem é nas usinas Em cima Mas ele não vai ficar abertinho Assim não Que nem um cavalinho não, tá? A gente vai fazer uma Uma parada aqui Bonitona Deus, cara Bom Agora eu acho que a gente Já pode ligar esse bichão aqui, né? Pelo menos pra encher a bateria lá Vamos ativar o reator Pra ele começar a fazer steam Caraca! Acabou com a água, meu irmão Não deixar ele esquentar muito não, velho Muito Galera Olha como que a gente tá usando aqui As baterias aqui, ó As hastes Tá em 20% Eu acho que a gente pode Acho que a gente pode Diminuir um pouquinho, né? Cara, eu vou baixar outra aqui, galera Outra em 80 Duas em 80 Duas hastes em 80 Ela tá estabilizada agora, parece Ela tá aumentando muito pouco Eu vou baixar mais uma, galera Pra 80 A gente tá trabalhando com 3 hastes em 80 Vou deixar mais uma em 80 Eu quero que essa temperatura fique Baixa e parada 37 Agora tá parada, ó Beleza Tá gerando steam Tem steam aqui 1300 RPM Vamos desengatar E vamos ligar as bichonas Tá girando Quando ela chegar no verdinho A gente engata E deixa ela gerando energia Eu quero pelo menos encher A nossa A nossa bateria Mas a princípio Deixa ela rodando aí Daqui a pouco a gente vem E dá uma olhada nela Vamos fazer uma Uma decoração Pra essa casinha aqui Ô galera, ó Sobrou dois bloquinhos desse aqui Eu não sei o que fazer Mas eu sei que tem uma coisa Bem legal Que eu vi o Apupu fazendo, ó Charge pad Vamos fazer esse charge pad Deixar ele ali Só pelo meme Olha aqui Encostadinho aqui, ó A gente vem aqui E ele recarrega, ó Olha que beleza Olha que maravilha Tá recarregando aqui Nosso bagulhinho Mais fácil Esse cara recarregar É mais fácil Esse cara aqui Recarregar a bateria, né É o mimo, né galera É o mimo Não precisa, né É o mimo É o mimo Exalando energia, hein Toma um double biceps Pra vocês aí, ó Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Uma coisa que eu quero fazer É um plug Plug de energia Não tem Deixa eu colocar aqui um plug Esse aqui é Extrair energia E aqui a gente vai fazer Uma nova Uma nova energia Não é mais house network É exalando energia Exalando energia Do super xandão Create Pronto Temos aqui a nossa energia Certo E já tá vendendo já Já tá vendendo já Só que aí O cara tem que pagar Cinquentão pra nós Se ele pagar cinquentão pra nós Ele pode conectar aqui Na exalando energia Bom, agora a gente vai Procurar aqui na net Um modelo bem legal De caixa de energia Alguma coisa assim Bateria Pra gente fazer aqui Na nossa bateria Certo E aí a gente vai fazer Aquela Time Elapses Tchau 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 Aí galera, vamos aqui fazer então a antena Deixa eu ver se já saiu O Deletinho deu pra gente de graça De graça, Deletinho é muito maneiro galera Vamos fazer aqui essas End Rod E agora o toque final galera O Creme de la Creme Galera, vamos pôr aqui Essas anteninhas aqui Elas nada mais são do que estética Bom, então é isso galera O episódio de hoje vai ficando por aqui Esse episódio foi mais curtinho A gente só fez a bateria com a caixa dela Porque a gente tá com o tempo muito corrido Mas no próximo episódio a gente vai fazer mais coisa Prometo pra vocês Beleza? Tá combinado? Então é isso galera Se gostaram do vídeo, deixa o gostei Se inscrevam no canal pra ajudar a gente a chegar Na meta de 500 mil subs até o final do ano galera Uma meta que o Nerd House busca desde o começo do canal Há 8 anos Beleza? Ajuda nós aí E é isso Lembrando que a gente faz live Todo dia lá na Twitch 7 e meia da noite Cola lá Que o salve é garantido Que o salve é garantido galera Cola lá na live Então é isso Espero que vocês tenham gostado da série Espero que vocês estejam gostando da série Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vejo vocês no próximo Um grande abraço E valeu Eu tô com essa roupinha de futebol americana Que maluco Não, eu vou por parmiro E valeu